Naruto One Piece, eu vou me abster de responder. Você já sabe a resposta, velho. Só quer acertar uma briga. Você já sabe a resposta que eu vou dar. One Piece não é nem gente. One Piece, os caras desenhados, os vilão, tudo parece um balão, mano. As pessoas têm as proporções que não existem nesse anime. Não existe. Ou se é um balão, ou a sua cintura é desse tamanho. Os vilão parece uma lâmpada. Parece uma lâmpada. Os vilão de One Piece. Os caras têm formato de lâmpada. Filha da puta, parece uma lâmpada. Não vou ver essa porra nunca.